É o Flores ao sexta Adrenalina se publicava Santa não te tribula Cato vensco te odsriva Cerventa magia Vos vznoho todo o diabo Csq ideologia Coja to se dão xabra Cerventa e biazi 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 A fã é a fã. Criada é a fã. A fã é a fã. A ideologia. A fã é a fã. O rmês dos invasões na minha cidade. Você pensou que sou eu, mas não sou eu. Eu sou eu na rua. A ver, todos nós somos irmãos e irmãos. O reino da instrução, o que é o que você está. Você está em escolar. Quando eu me deslumina, nós estamos perdendo. Nós vamos nos derrubar. Nós vamos para o que nós estamos vivendo. É assimilamente, nós somos vivendo. Neste é a Alemanha, divina, divina! Aleixia, divina! É a terra sem léa! É a terra sem léa! O brilhante é o Brasil! E o Brasil é o Brasil! O Brasil é o Brasil! O que você percebe? A adrenalina se empolgava O sangue da triboira Como um velho que se deslizava O sangue da magia O sangue do mundo O sangue do diabo O sangue da ideologia O que se deslizava